Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo que é uma delícia, mano! Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like aqui embaixo, não dá molinho, mano, não dá molinho, já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, mano, aqui a gente sempre faz promoção desse jeito, sempre às 8 horas sai um vídeo assim de promoção, mano, seja qualquer tipo de console, tá? Qualquer console, jogo, ah, lançou pré-vena, vamos fazer vídeo! Vai ser 10 minutos eu falando da pré-vena do jogo, mas enfim. Hoje a gente tá pra falar de Playstation 5, mano, duas versões, a digital e a versão com mídia física, né? Então, tá, apareceu na Amazon, né? A gente sabe que tá com escassez ainda de Playstation 5, mas tá pra vender, né? Tá disponível pra vender, então, mano, se tu tá procurando, este é teu momento, tá em promoção na Amazon. Então, link já tá na descrição, tá? Então, clica no linkzinho e bora comprar esse Playstation gostoso. E eu vou falar também de alguns jogos que estão na pré-venda, mano, tudo na Amazon, que eu acho que é mais confiável e eu sou afiliado. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, mas também se vocês comprarem no meu link, vocês me ajudam, beleza? Então, gente, dito isso, e vocês também me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD. Lá tem coisinha, tem reels, tem foto, tem htk, htk, cê tá maluco? Então, gente, já vou botar aqui pra tela que eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouco mais, então, vem comigo! Já estamos aqui na Amazon, cê tá maluco? Mano, lembrando, pré-venda de Good Off-War Ragnarok. Tem um bônus de edição de lançamento, armadura de Neve Extensa do Kratos e túnica de Neve Extensa de Atreus, mano. Clicando aqui, ó, lembrando, o link também vai estar na descrição, tá, gente? Aqui, ó, a versão de Playstation 5 tá R$329,00 e a versão do PS4, se você tem e quer garantir, tá R$279,00. E comprando na pré-venda, geralmente, chega um ou dois dias depois do lançamento oficial. Na moral, comprando antes, né? Então, te liga, te liga! Enfim, voltando aqui, o nosso foco não é isso, é muito legal, mas não é isso, o nosso foco está aqui, mano. Olha que belezinha, se Deus quiser, um dia eu terei um Playstation 5, mano. Nossa Senhora! Mas, enfim, ó, a versão Playstation 5 Forbidden West. Essa é a versão com mídia, mídia física, tá, gente? Ela tá R$479,90 e ainda vem com a versão Horizon Forbidden West, tá? Então, vocês conseguem garantir aí. É vendido e entregue pela Amazon, então, 100% seguro. Tá disponível no momento. Pode ser que saia de estoque daqui a pouco, então, se tu tá pensando em comprar, não fica falando, tipo, ah, quem sabe, então, eu vou comprar mês que vem. Assim, mano, o bagulho, esse tempo, eu fui falar do, fui gravar o vídeo e já tinha acabado o estoque, então, né? Gravei o vídeo à toa, mas, enfim, tá, tá, meu Deus, tem no estoque e tá disponível. Então, aproveita e a entrega é super rápida. Por exemplo, se eu comprasse agora, chegava a sexta, mano, você tá maluco. Enfim, tá aí, ó, eu não preciso falar do Playstation 5, né, mano? Eu acho que vocês sabem, estou mostrando aqui que tá disponível na Amazon, não compra quanto antes. O linkzinho vai tá aqui, se quiser comprar, me ajuda também. Mas, gente, eu tenho, vou mostrar outra versão, né, que é a versão de mídia digital. Tá aqui, ó, PS5 edição digital mais Horizon Forbidden West. A edição digital conta com toda a tecnologia da versão tradicional, porém, não usa leitor de disco. É, digamos, 500 reais mais barato, literalmente 500 reais mais barato. Agora, a questão é, vale a pena você pegar um, mano, eu já pegaria a conversão que lê, que lê leitor é legal, né, que lê o disco, tá ligado? Eu falei, eu, falou a pessoa que tem o Xbox Series S, né, que não tem leitor, mas eu pegaria, é que, né, pô, um era 2 mil, o outro era 5, né, qual que eu ia pegar? Eu ia pegar o de 2, né, enfim, mas, gente, na moral, 500 pilinhas a mais, mano, parcela, qualquer coisa, esses 500 pilinhas, ah, mas eu tenho contadinho aqui pra comprar esse. Mano, parcela, pega a conversão, a versão com mídia, né, que pode ler mídia digital, mídia física, que vale muito mais a pena. Minha opinião, mano, minha opinião. Ah, mas os 500 pilinhas eu posso comprar o Ragnarok e comprar outro controle. É um ponto que você tem, mas, se você pode, tá, eu sei que às vezes é contadinho pra comprar o negócio. Se você pode, pega com a mídia, que pode, que pode ler mídia física, tá, gente? Só dica, só dica, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde vocês vão fazer esse, esse pensamento, você vai ter, assim, ó, tipo, bah, devia ter pegado com a mídia, com o leitor de mídia física. Vai por mim. Pode não ser na hora que tu comprar, mas vai bater, vai bater. Enfim, gente, tá, 500 pila mais barato, né, tá, 4.249,90. Lembrando, esse vídeo aqui é, eu sei que quem quer comprar provavelmente vai tá vindo, tá, gente? Não é pra qualquer um. Por exemplo, eu não tenho dinheiro pra comprar, nem limite no meu cartão pra comprar isso aqui. Obviamente, se eu me programasse, eu teria, né, mas, enfim, não tenho. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter. Enfim, gente, tá em promoção. Tá em promoção, não, tem na Amazon também as duas versões por enquanto, né, como eu falei, acaba rápido. Esse dia eu fui gravar um vídeo, esse dia não, mês passado eu fui gravar o vídeo, não tinha mais. Eu olhei, opa, já tá disponível na Amazon. Olhei de novo, não tem mais. Jogos exclusivos, ó, pré-venda de alguns jogos que também, tudo vai tá na descrição que eu tô falando, gente. Como eu falei, Good Job for Ragnarok, já tá na descrição ali, ó, 329,90. Eu vou ignorar meio que as versões de PlayStation 4, tá, gente? Porque o foco é PlayStation 5, mas se você tiver também, é só clicar no link e ser feliz. A versão de Ghost Rider Tokyo, que é um jogo sensacional. Se tu não viu o gameplay, olha na internet e depois volta pra comprar. Mano, 139,90, tá com 53% de desconto, mano. Caraleô. Mano, tá muito barato, muito barato mesmo. Então, corre e garante, mano. Só isso que eu tenho pra dizer, esse jogo é sensacional. Quem não viu o gameplay, mano, assista. É bem da hora. The Last of Us Part 1, mano. Que é a... Enfim, a versão de PlayStation 5. Tem Gran Turismo. Horizon Forbidden West. Se bem que se tu comprar a versão que já vem com ele, não vale a pena comprar, né? Enfim. E Uncharted. Também tá em promoção. Bã, 56% de promoção. Caralho. Isso aqui você precisa comprar, mano. Olha isso, mano. 111 reais. Lembrando também, quem tem a versão física, né, mano? Que lê jogo físico. Então, também, senão, não adianta, né? Mas, enfim. Muito, muito da hora saber que tem uns jogos em promoção. Tipo, pô, metade por cento. Metade por cento é legal. Metade do valor. Gente, coisinha básica agora. Alguns acessórios que eu amaria. Esse Midnight Black tá em promoção. 13% que vocês estão vendo aqui. 17, 14. Tudo que tá em promoção. Esse headset é muito lindo, mano. 3D Midnight Black. O branco, mano, eu pegaria o Midnight Black. Só pra avisar. Pegaria o conjunto ao Black. Que é suja, né? Suja. A câmera. Gente, tudo que tá em promoção aqui, ó. A base de carregamento vai tá na descrição aí pra vocês. Então, acho que eu já falei demais. O foco é o Playstation. Mas eu vou deixar os acessórios de jogos que eu falei. Então, só mudando aqui. Então, a minha dica pra você que quer comprar o Playstation 5. Enfim, mano. Eu falei. Se tu pode. Porque comprar um Playstation 5, a gente sabe que é um capricho, né, mano? Um capricho ou um sonho. Então, se tu vai investir em uma coisa... Mano, investe 500 pinhinhas a mais. Eu sei. Bah, mas eu ia comprar o controle. Já comprar um jogo na promoção. Também, mano. Também. Você não tá pensando errado. Mas, a longo prazo, você vai pensar, mano. Ah, eu devia ter comprado. Porque tem jogo na promoção, né? Então, gente. Faz isso que eu falei. Valeu. Eu compraria, eu acho que essa nem um pouquinho mais. Eu compraria a que lê mídia física, né? Mas vai de cada um. Lembrando, então, os dois links pra compra de Playstation 5. Mano, compro o quanto antes. Porque realmente sai muito rápido. Não é sempre que tá disponível. Vai vir Black Friday. Vocês pensam. Nossa, vai entrar em promoção. Provavelmente não, mano. Esse é o valor. Controles, jogos. Isso pode entrar em promoção. Então, gente. Muito obrigado. Se você chegou até aqui. Comenta aí, mano. Qual versão você prefere comprar. E se tu tá hypado pro Ragnarok, mano. Já adquiri aqui também. O link na descrição. Vocês estão ajudando aqui o canal. Comprando pelo link, tá? Então, qualquer coisa que vocês forem comprar. Compra pelo link. Clica no link. E compra. Sei lá. Eu não quero comprar. Eu quero comprar o Playstation 4. Clica no link. E procura o Playstation 4. Que vocês vão estar ajudando aqui. Então, gente. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. E é isso aí. Então, valeu. Falouzinho. Fui.